Galera, hoje eu vou fazer um minigame novo aqui no Minecraft Pocket Edition Bedrock Que vai ser assim, tudo que eu construí eu ganho no mundo de Naruto, galera, como assim? Eu estou aqui com a Adam, Naruto Jedi, e o modo que eu construí eu vou tá ganhando pra tá tirando um PVP final Sim, galera, vou dar um exemplo, se eu tô aqui no mundo de Naruto e eu fizer aqui o modo Barion Eu vou tá ganhando o Barion, se eles chegarem e fazerem o modo Susanoo de Indra, eles vão tá com o Susanoo de Indra Aí vai ser o modo Barion versus o modo Susanoo de Indra E aqui tem três pessoas aqui junto comigo, e vocês vão falar crazy porque tem essas três pessoas Muito fácil, galera, porque vai ser em duplas, mano Aqui tem um negócio que você pode ver que tem o nome de todo mundo, ó Como tem o nome do Paulo, tem o meu nome, aí tem o do Salada, tem o do Pucco E como vai funcionar, galera? Você vai vir aqui, apertar o botão e vai ver quem vai ser da sua dupla O papelzinho que você pegar com o nome vai ser da sua dupla Mas como a gente vai decidir quem vai primeiro? Mano, batendo aquelas chinchas, né? Batendo o PVP Mas e aí, rapaziada? Quem vai querer vir o PVP comigo, véi? Mano, como eu tô ousada, eu quero ir no PVP contigo Eu queria matar o Pucco, véi, mas vamos aí, Salada Porque, mano, cara, é o Pucco, mano, a gente tem que matar o Pucco, vai Então, você tá com moda? Ah, mas aí não ia ter nem graça Tá com moda aí, pula? Não, eu tô com fome Você tá com fome? Pula, pula, pula Eu também tô Tá, você tá com moda Então calma aí que a sua fome não se resolve agora Pronto, você ainda tá com fome, meu mano? Sim, calma aí que eu tô comendo Nossa, o cara passa fome, tá bom? Tá, vai, vai, agora eu já tô satisfeito, bora 1, 2, 3 e valendo PVP dos cria contra o Patrick Estrela, véi Nossa, Salada tá muito lagado, mano Tá puxa Beleza O que tá liso demais? Sai Nossa, Salada, tu vai de base, você não vai aguentar Nossa, PVP de cego, véi Nossa, você tá muito lagado, mano Nossa, Salada, mas já vai pro combo Nossa, já vai pro... Nossa Nossa, Salada, é bom clicar, hein, meu mano Nossa, é bom clicar, hein, véi Salada Recomendo tu clicar, véi Tá com quanto de vida, miserável? Eu tô tentando É, 27 Mentira? É verdade 28 é o máximo Ah, 27 Ai, 27 Eu tava com 9 e o cara 27 Falei, mentira Oxe, então tá bom, né Eu ganhei, foi mal, Salada Agora vamos lá ver quem vai ser a minha dupla, velho Vamos ver Quem eu peguei? Cara, peguei eu mesmo, velho Oxe Ai, então tira de novo Peguei eu mesmo Tira de novo, hein Que... Ah, Paulo, Paulo Então é eu e o Paulo Versus Salada e Pucco Resumindo, galera A gente vai ter 7 minutos pra tá fazendo o modo de Naruto Beleza? No Game Mode E depois a gente vai tá tirando o PVP final Então... Ô, Crazy, mas se eu construir o modo Barion Com o Susanod e Indra Eu vou ter os dois modos? Eu não sei se dá pra combinar os modos, né Mas se você conseguir Porque o que eu sei que dá pra combinar são 100 posts Ah, entendi Mas eu posso construir um modo pra mim e outro pro Pucco? Pode, pode fazer sim Vocês podem os dois se juntar ou fazer um modo Ou cada um fazer um modo E vocês mesclarem, tá ligado? Entendi, entendi Então é isso, galera Boa sorte Tô gostando E agora partiu construir Boa sorte Beleza, galera Tá valendo e vai contar os 7 minutos Eu não faço ideia do que o Paulo vai fazer Mas eu quero fazer o Barion, mano O que você vai fazer, Paulo? Ah, eu já vou fazer o deus Otsutsuki Ele não quer ficar na minha grade aqui Você vai fazer o deus Otsutsuki? Exatamente Por que você não faz isso aqui que eu vou fazer agora Pra você construir, ó Pronto É, aqui, ó Expone ele aqui já Ah, aí, ó Agora é só você ver os modos Tá, eu sei que eu vou usar laranja Eu acho que eu vou fazer de concreto, mano Tá, eu vou usar laranja Amarelo Preto Vermelho Não, não sei se eu vou usar vermelho Eu posso usar também lã laranja Pra fazer uns detalhes a mais E lã laranja Pronto Paulo, eu vou fazer um modo bem da hora Ah, eu também vou fazer branco Vou fazer com branco Cara, eu vou fazer o corpo todo, tá ligado? Eu vou fazer o personagem em si Mas você também pode fazer o modo Não, não vai nada Você também pode fazer o modo também O olho dele É, você pode fazer o olho Você pode fazer, tipo O ícone dele, tá ligado? Aí, beleza Ó, como eu vou fazer? É assim Tá Vamos aí Um Vamos aí Vou fazer daqui Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete, oito Na real era pra fazer com preto Um, dois, três Quatro, cinco Seis Sete Oito Paulo, eu quero ver você aqui Adivinhar o que eu vou fazer, mano Nossa senhora Agora faz assim E assim Alguém deu o kill Pronto Eles deram o kill lá Não sei Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Calma aí que eu pego agora Não tem problema não Nossa, eu vou fazer o negócio Eu também vou pegar a roupa do Naruto, cara Se eu pegar a roupa do Naruto Eu acho que eu vou fazer o negócio legal, velho Deixa eu ver aqui Roupa Naruto Naruto Ah Calma aí Esse Boa É, essa daqui mesmo que eu quero fazer Vou lançar a dessa Nossa, vai ficar Mano, vai ficar muito massa, velho Sério, vai ficar Mano, vai ficar muito sensacional O que eu tô tentando fazer, Paulo Vai ficar muito da hora, velho Esse se eu conseguir Eu já sei o que eu vou fazer O que você vai fazer? Eu vou tentar reproduzir o olho dele na minha esquina Ah Pode ser Vai ficar da hora Você vai fazer qual? O Sukuna e o Rikona? Ah Ah, boa Brabo Beleza Agora eu subo quatro aqui, ó Um, dois Três Quatro É o fase de um mesmo, não é? Oi? É o fase de um mesmo, não é? O que? O Sukuna e o Rikona Pô, é o olho amarelo? Tenho Sim Porque tem dois Tem o Otsutsuki Não, o olho amarelo Mas o dois tá amarelo Aqui, Paulo, ó Meu Deus, aí Calma aí Aqui, ó Esse daqui, velho O único que tem Não, tem dois Não, louco É esse Esse é o único Esse Otsutsuki é outra coisa Não tem nada a ver com o Sukuna e Rikona, velho Beleza Otsutsuki de encolhimento Esse outro que eu tô com o Otsutsuki de encolhimento Tá Mano Pera aí Cara, eu não sei se vai ficar parecido com a roupa do Naruto, mano Mas eu vou tentar fazer Eu já tive uma ideia Eu tô fazendo a roupa do Naruto Aqui eu fecho com lá, rapaziadinha Tipo assim, ó Mano, vai ficar da hora Vai ficar da hora Tá, confia Mano, o meu vai ficar muito louco, velho Se eu conseguir fazer também Nossa Beleza, Paulo Já passou três minutos Nossa Toma, tá bom Acho que dá tempo, sim, de eu fazer Beleza Esse aqui é o rosto do Narutinho Vai ficar atrás Um Três Três Tá Três Um Dois Três Beleza Vai ficar massa, meu Narutinho Confia Não, mas vai Vai ficar Fica vendo Beleza Ah, o olho dele fica amarelo Com Com o negócio da Kurama, velho Amarelo Fazer aqui, ó Fica amarelo, velho Peraí E aqui eu vou fechar com o preto Nossa, mano Eu não sei como tá ficando meu barinhão Mas eu acho que tá ficando legal Beleza Ah, eu acho que tá ficando legal Não, tá ficando da hora Beleza Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Beleza Fechou Fechou Três, quatro Mano, tá ficando muito louco o Naranto, Paulo Tá quase terminando o seu? Beleza Eu também tô quase terminando o meu Mano, mas eu não vou conseguir fazer duas partes, velho Mano, falta Ai, Paulo Um minuto Não, um minuto não, né Falta um pouquinho, velho Beleza Mano, meu modo só vai ficar um pouco, tipo Bonito pra quem vê de lado, tá ligado? Aí, a roupa dele Nossa, mentira que eu fiz isso Eu fiz com o bloco errado O que você fez? Beleza, sem problema não Arrumo rápido Vou arrumar só a parte da frente De trás não dá pra ver mesmo Beleza Eles vão analisar o desenho pela parte da frente, velho Mano, eu só quero conseguir também fazer os rabos do barinhão, tá ligado? Se eu conseguir fazer os rabos Quando eu terminar aqui eu te ajudo, que o meu vai ser rapidão Beleza Um, dois, três, quatro Aí vem o preto Aí vem laranja Aí vem laranja Aí vem o preto de novo É, fiz certo Agora é só completar com laranja Mano, meu lado tá praticamente pronto, velho Meu lado tá muito praticamente pronto É oito minutos, né, mano É oito minutos, velho É Tá, oito minutos é mais do que o suficiente, mano Beleza Vai ser difícil Mas tudo bem Não, dá Dá sim pra fazer Tudo bem Cara, só puxar mais um aqui Só pro meu lado também não ficar Tão bunda, né, velho Pronto Aqui Mano, meu Naruto tá ficando da hora, velho Pronto Falta só fazer os rabos do Naruto Beleza Eu não tenho ideia de como eu posso fazer o olho O olho amarelo e preto aqui, ó Já era Cara, é só fazer os rabos do Naruto agora Os rabos da Kurama Tá ligado? Um Um Dois Três Quatro Vou fazer assim, ó Cinco Seis Puxa pra cá Beleza Mano Quanto tempo? Vinte segundos Vinte Vinte segundos? Aham Eu não consegui fazer Só um rabo Eu só consegui fazer um rabo Já era Nove segundos Ah, tá bom Ah, mano Caraca, velho Meu Deus, velho Caraca Acabou Acabou, acabou Para, 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 para Acabou, acabou, acabou Nossa, mano Vamos lá ver os caras, velho Mano Vamos juntar Vamos juntar lá Vamos ver com os caras Mano, eu quero só ver o que esses caras fez, Paulo Ô, Paulo Guarda a nossa coordenada aí Você tá vendo a nossa coordenada? Não Nossa, já saiu? Saí Meu, meu Mas, seu cara que nasceu com seis meses, né, velho? Nossa, menos seiscentos por menos cento e noventa Pronto, guardei minha coordenada Tô indo até você aí, velho Nossa, mano, eu quero só ver o desenho desse cara Calma Mano, assim, tu já ouviu falar no modernismo? Mano, que que é isso? Não, não, nota três, velho Nota três Não, 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 não Não, não, não Não, 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 calma lá Eu não consegui fazer qualquer isso Não, nota três, nota três, Daniel Não, 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 peraí Olha essa arte É uma arte Não, não, nota três, cara Que que... Tá muito feio, velho Mano, tá ridículo, mano Não tá, não Tá incrível Não, tá feio Olha, em minha defesa Eu só sei construir casa Um, dois, três, quatro, cinco Não Não tem mais de dez isso daí, velho Não, não, olha o desenho Não, tem dez Só precisa que é o chifre Eu entendi que fosse o dez caldas O bairro é um dos dez caldas Não, eu acho que é o bairro é um dos dez caldas Não, mas tem onze, tá horrível Não, tá Que onze, tu não sabe contar Não, o outro é o chifre, o outro é o chifre Tá, mas calma aí, mano Não Não, isso daqui são dez caldas E esse é o chifre Era pra ser um chifre, mas Tem nada a ver com o chifre Mas vamos lá ver, então, o meu desenho Ó, vamos lá Vamos lá Nossa, meu Vocês vão amar o meu, velho Vocês vão amar demais Pronto, vou dar TP em todo mundo aqui Beleza Calma aí Aí Quero ver o PVP, filho Ninguém vai ter roto O Madubarium Se liga Eu fiz o Naruto Barion Ah, tá bom Tu fez isso nesse tempo Ah, não Eu que fiz, pô Tentei terminar Não, né Ah, mas também Tu fez o PIX, eu acho Quero vir fazer em 3D Ah, mas você gostou Tá melhor do que o seu Tá nada Tá mil vezes melhor Tá nada Tá muito melhor Eu dou seis Nossa Então, eu dei três pro seu Eu dei seis E você, sei lá Quanto você daria pro meu aqui? É, assim Melhor é uma palavra muito forte, né Não, tá Tá mais da hora, velho Aí eu daria um dez, sinceramente Eu daria um, eu dou um cinco Não, mas eu dou, mano Eu quero entender o que o Paulo tentou fazer aqui, velho Bom, não tem como fazer isso Aqui mesmo Então eu tentei fazer Paulo, o que que, ó Paulo, o que que tu fez? Tu fez uma borboleta? Eu não tenho, parece Mano, tá parecendo o Cat Noir, tá ligado? O Cat Noir Nossa, velho Tá Então agora é a hora de nós receber o modo E tirar o PVP Bom, todo mundo já tá aqui com seus modos Eu tô aqui com o Barion do anime, beleza? O Paulo já tá com seus suco wauna, ricona E eles estão com o Barion jube Só que, então O meu modo vem com o Rasengan Que dá cinquenta de dano Eu não acho justo, velho Então vamos na mão? Verdade Na mão? Na mão? Então vamos, então X1 dos crias Um, dois, três E valendo Quem vem? Mano, é muito rápido o modo, velho Nossa, eu não tô vendo nada O modo é muito rápido, velho Tchau, salada E aí, salada Eu tiro vida aí? Eu tiro vida aí, salada Não Eu não tô tirando vida? Sei lá, não tô vendo Nossa, você não tá vendo o seu HP ali embaixo Tá, eu tô perdendo alguma coisa Puc, eu dou muito dano aí, Puc É, mais ou menos Nossa, então já sei, já sei Pra fazer um PVP legal, calma aí Bom, a gente recebeu aqui uma espada com 12 de dano E agora a gente vai dar dano, vai 1, 2, 3 e valendo, vamos VP dos cria, é agora Ai, eu tomei hit do vento Tá tomando dano agora? Você tomou hit de mim Eu tô tomando dano Muito, Paulo, calma, Paulo, fica longe de mim, Paulo, senão eu vou te levar Os dois e nem você Eu vou te levar de boa noite, fica longe, fica noite Nossa Tá tomando dano aí, Salada? Um pouco Um pouco? Vem E aí, foge não, foge não, 12 cria, Fih, sem recorrer Vai Nossa, toma, já levei um Já levei um no giroslim Vou até deixar com o Paulo, vai, Paulo, eu confio Vamos lá Vou até deixar com o Paulo aqui, galera Quem vocês acham que ganha? O Paulo Nossa Easy peasy, galera Easy peasy 2 a 0 Mano 10 e 20 de vida, tá? Eu, 322 É com mais já? Paulo Quase deu pros caras, Paulo Quase deu Pros caras ganharem da gente, eu acho que só tirando duas vidas, né? Fala com o Paulo Os caras Então, quase deu pra vocês, vocês tem alguma coisa pra falar aí, equipe perdedora? Eu deixei, tá? Tá bom, viu? E galera, mano, vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Comente aí qual modo vocês gostaram mais, beleza? E se vocês gostaram desse tipo de vídeo Deixa o seu like, que é a primeira vez que eu tô fazendo um minigame desse É um minigame muito da hora E se vocês quiserem ver mais esse minigame Vamos tá batendo aí 200 likes, galera Na moral, mano Que isso daí vai tá fazendo fazer mais esses vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal Ative o sininho Eu tô postando 2 ou 3 vídeos por dia Meio dia, 4 horas da tarde, 6 horas da noite Pra você não perder nenhum dos vídeos Tamo junto Um forte abraço Valeu, falou e tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau